O Brasil vive um momento maravilhoso quando se fala em construção civil, motivo pelo qual o sucesso da Feicon. Agora, sucesso mesmo é o que esta empresa que vocês vão ouvir falar a partir de agora é o que vai fazer daqui para frente. O Gilberto é diretor da Biomassa. A Biomassa, para você ter uma ideia, deverá ser uma das mais completas alternativas para o cimento, para qualquer coisa que possa fazer construção, envolvimento na construção. Eu queria que você explicasse, obrigado por ter me recebido aqui, o que é a Biomassa para quem nos assiste? A Biomassa Assentamento de Blocos é uma argamassa polimérica que substitui o cimento. Ela vem realmente pronta para uso. A gente fala que ela é um substituto de cimento, principalmente para a área de alvenaria de vedação, que são as paredes. Ela vem realmente pronta para uso. O que significa? Você não precisa de água, você não precisa de aditivos. Você só abre a embalagem e você consegue fazer a aplicação. Ela já vem pronta para aplicar. Exatamente. E além de ela vir pronta, ela rende 18 vezes mais. Eu estava vendo o custo-benefício, em termos de valor, ele é muito mais barato que o cimento. Exatamente. Se a gente considerar o custo do material, mas o custo da mão de obra, o meu produto fica 40% mais barato pelo metro assentado. Agora, vocês imaginem o seguinte. A biomassa, ela vem em vários formatos e quando ela tem uma aderência tão boa ou melhor do que o próprio cimento, e que não permite, inclusive, as chamadas rachaduras, né? Exatamente. A gente trabalhou muito forte para desenvolver uma junta que fosse adequada à alvenaria de vedação. Então, a gente garante que não haja trinca no futuro. Quer dizer, não há contato de bloco com bloco, por mais que a gente utilize somente dois filetes. Gilberto, agora outros produtos. Nós temos também a biomassa rolada, que é uma argamassa também realmente pronta para uso, e é para argamassa de assentamento de pisos e azulejos. O diferencial desse produto é que a gente pode assentar rolado, piso sobre piso. Então, você não precisa quebrar o piso da sua casa. Um outro produto bastante interessante que nós temos é a Bioterm. É uma tinta reflexiva de alta refletância e ela reduz a temperatura do ambiente em 40%. Você passa na telha ou na parede e ela vai reduzir a conta em um ano em aproximadamente 25%, conta de energia elétrica. Eu não vi nada parecido. Parabéns pelo sucesso. E as pessoas interessadas, o site, os telefones da biomassa estão aqui. E o Gilberto será lá para atendê-los. Muito obrigado, muito sucesso. Com certeza, muito obrigado. E visitem nosso site e conheçam os produtos da biomassa e inovação de forma concreta. Vamos continuar direto da Feicom. Até já. E aí E aí